Nada será seu amor na minha vida, nada será seu amor, meu irmão. Ainda que tenha a fé, de grande tamanho, seu amor, nada será seu amor na minha vida. Nada será seu amor, meu irmão. Ainda que tenha a fé, de grande tamanho, seu amor, nada será seu amor, meu irmão. Ainda que tenha a fé, de grande tamanho, seu amor, nada será seu amor. Ainda que tenha a fé, de grande tamanho, seu amor, nada será seu amor. Ainda que tenha a fé, de grande tamanho, seu amor, nada será seu amor. Ainda que tenha a fé, de grande tamanho, seu amor. Ainda que tenha a fé, de grande tamanho, seu amor, nada será seu amor. Ainda que tenha a fé, de grande tamanho, seu amor. Ainda que tenha a fé, de grande tamanho, seu amor, nada será seu amor. Ainda que tenha a fé, de grande tamanho, seu amor. Amém. 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 Amém.